Música Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui para mais um incrível episódio da nossa série de School of Dragons Novamente estou gravando esse vídeo em live, pra você que não sabe eu faço lives na plataforma Booyah E sempre gravo com inscritos ao vivo, então se você não me segue ainda, me segue lá pra você não perder nenhuma live e nada que eu faço ao vivo, beleza? Mas pra quem não viu o último episódio, ontem eu consegui fazer algumas missões, mas a gente viu em um lugar que tinha muitas, mas muitas missões pra gente estar fazendo do Melequento, tá ligado? E o Melequento é um cara que eu não costumo fazer muita missão dele Mas antes de qualquer coisa, eu quero ensinar pra vocês uma forma, que tem muita pessoa me pedindo, muita mesmo, se existe alguma forma de conseguir gemas grátis E eu vou ensinar pra vocês hoje, uma forma bem demorada eu diria, mas que você ganha 250 gemas toda vez que você completa ela Eu acho que algumas pessoas já devem conhecer basicamente como é que funciona esse bug de gemas Mas pra você que é novo no School of Dragons como eu, eu vou explicar rapidinho Primeiro de tudo, você tem que saber que o lugar que você vai conseguir essas gemas é só aqui ó, no modo de voo Se você não completou esse modo de voo ainda, você vem aqui primeiro E é aqui ó, modo de voo Dragão de Asa Ampla E como é que funciona? Pra você ganhar 250 gemas, você tem que conseguir 10 a mais com o Dente de Anzal e 5 a mais com todos os outros dragões Menos o nosso, porque o nosso não conta Então depois que você conseguiu 10 a mais com o Pesadelo Monstruoso e 5 a mais com todos esses aqui Você já ganha 250 gemas E é aí que entra o bug de você ficar fazendo isso toda hora Se você vier aqui no início do jogo, aparece aqui no canto esquerdo Cria o novo viking e cria o novo viking Depois que você fez na sua conta inicial esse bug de conseguir 250 gemas lá no modo de voo Você vai vir aqui em criar o novo viking Vai criar um aleatório só pra vocês fazerem aqui ó, um bug rapidinho E depois que você criar o seu novo viking, você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez na sua conta principal Fazendo os modos de voo, porém nas outras contas E como você vai ter mais de uma conta, dá pra você fazer isso infinita vezes Dá pra você fazer várias e várias vezes E a gema só vai crescendo e crescendo na sua conta principal Só que é uma coisa, na hora de você deletar a sua conta Não esqueça de tomar cuidado, porque você pode acabar deletando a sua conta principal Igual agora, deletei aquela conta Mas é assim que você consegue gemas infinitas no Scorpion Dragons Criando o novo viking e fazendo as missões de voo É simples Eu quero ver se vocês vão conseguir muitas gemas Depois que vocês tentarem fazer esse bug, quem não conhece o jogo Volta aqui nos comentários e comenta quantas gemas você já conseguiu com esse bug Pra eu ter uma noção Enfim, agora que vocês já sabem como é que funciona o bug de gemas Vamos continuar fazendo as nossas missões que ainda tem no Scorpion Dragons Olha só, como eu falei pra vocês no último episódio Hoje a gente ia dar uma focada em fazer as missões do Melequento Por quê? O Melequento é o único que eu não fiz tanta missão assim Ele tem 6 missões pra gente fazer Vamos começar fazendo essa daqui ó, tão cansado Não aguento mais, não dá Melequento Georgeson não é valorizado e reconhecido no campo de treinamento Eles esperam que eu seja escravo o dia inteiro sem o único descanso Parece que o Melequento quer atenção Entendi já o que vai ser essa missão Eu só tô torcendo pra não ser aquelas missões do Frenis e Bola de Fogo Que eu odeio fazer Frenis e Bola de Fogo Demora muito Já fiz 500 vezes aquilo lá Mas a continuação da missão do Melequento é falar com a Hether Por quê? O Melequento está reclamando de novo da carga de trabalho Espero que ele não esteja adoecendo Mais duvido É, parece que a Hether não acredita muito no Melequento não Ela acha que é drama dele Tenho vários ajudantes dragões amigáveis para nos mostrar as diversas formas de energia É, parece que tipo assim O Melequento ele falou que tá ficando sem energia Que não tá aguentando mais E a Hether vai mostrar pra ele que energia é infinita A energia não acaba Mesmo que ela acabe Ela meio que volta depois A de ser humano pelo menos Ela pediu pra gente olhar a cachoeira Será que é aquela ali? Mano, deve ser essa cachoeira não? Deve ser essa daqui eu acho Por que será que ela mandou a gente vir aqui cara? Está sentindo o poder da água conforme ela segue o fluxo pela montanha? A água flui pela montanha e cai no lago abaixo por causa da gravidade Hum Mano, na teoria Ela tá querendo mostrar pro Melequento Que tipo assim Existem várias formas de ele recaregar a energia Tá, ela falou pra... Ela deu umas explicações sobre energia e tudo mais E agora a gente vai ter que ir lá No mirante, que é aqui mesmo E clicar no estridente Nossa, eu podia ganhar o estridente, hein? Mas não vou ganhar não É missão normal Se fosse a expansão Eu ganharia Aqui, ele aqui ó Vamos ver como é que é É porque tipo assim, ela tá mostrando pro Melequento Que os dragões eles cospem a bola de fogo, né? Olha lá, tipo aqui ó O estridente dispara o eletricidade pela boca Em vez da boca de fogo comum Da bola de fogo comum A energia elétrica surge quando a eletricidade cria o movimento Luz ou calor A explosão de choque do estridente se qualifica em tudo isso Agora vamos encontrar o T Quem que é T? Tambor trovão Ela vai dar um sermão no Melequento aqui ó Mostrando a forma de energia dos dragões Olha o tambor trovão bem aqui em cima Eu nunca mais vou reclamar na vida dele Aqui ó, olha essa parte Mesmo me irritando com o Melequento Ele é um membro valioso da nossa equipe Entrega esse lanche a ele Quando ele comer isso Recuperará a energia química Mano, tipo assim Ela falou tudo isso Pra explicar Que o Melequento é preguiçoso Literalmente isso E agora a gente vai levar comida pra ele Pra ver se ele recupera essa energia dele Ô garotinha chata Esse Melequento hein, véi Eu estava esperando uma refeição caseira Mas acho que isso é quase tão bom quanto Nossa, ele é muito chato A Heather fez um lanche pra ele Ele ainda reclamou que não queria Estava esperando uma refeição caseira Ah não, velho Mas bom, fizemos a primeira missão dele Agora vamos fazer mudando as marés Fui pescar hoje de manhã E carreguei o enorme Leva de Berk Meus bíceps estão doloridos Ai meu Deus Vamos lá, a gente vai ter que pescar pra ele eu acho Tá, a gente vai ter que caçar as piscinas naturais Aqui na escola de dragões Eu acho que fica lá atrás desse moreto aqui A gente já foi lá algumas vezes Nas missões do Cabeça Quente e Cabeça Dura Ela deve estar bem aqui embaixo mesmo Deixa eu dar uma olhada Bem aqui, tá ligado? Acho que essas aqui são as piscinas naturais Ou não Ih, eu tô achando que não hein galera É sim, é sim O que? Não está lá? Meu pai ia ficar tão chateado Mano, sumiu a leva que ele estava carregando de peixe Agora ele quer que eu vá lá falar com o Soluço Pra ver o que aconteceu Enfim, vamos falar com o Soluço Pra ver se ele tem alguma ideia Do que pode ter acontecido com os peixes dele A vara de peça desapareceu? Ah não, o Gosmento não vai gostar disso Vamos lá falar com a Cabeça Quente Mano, eu acho que tipo assim O Melequento, ele devia cuidar mais das coisas dele Que ele perdeu a vara de peça Que ele estava carregando da leva de peixe Vamos lá, Cabeça Quente Ahn, entendi A gente vai usar o Scalderível da Cabeça Quente Pra conseguir encontrar o negócio do Melequento Ô louco, velho O que seria do Melequento se não fosse a nossa ajuda, hein? Beleza, a gente vai ter que encontrar eles aqui no oceano Ah lá, eles estão aqui já esperando a gente É, parece que a maré realmente levou, mano A vara de pescar dele Onde que ela está agora? Será que ela está dentro da maré? Como é que ela foi pra ali em cima? Mano, olha onde que veio Conseguimos, mano Mas velho Realmente a maré levou A vara de pescar pra longe, cara Vamos entregar pra ele a vara de pesca Falar pra ele tomar mais cuidado com as coisas dele Ele perdeu o negócio ali Toma aí, ó Esquisito Você achou sim? Só vou me abundir Oh, quer dizer Valeu pela ajuda Ahn, vai ter que explicar pra ele o negócio da maré Como a vara de gosmento acabou sendo levada para o mar A maré alta subiu nas costas E quando abaixou A vara foi levada para o mar Faz total sentido Agora entendi Obrigado Pronto Mais uma missão do Melequento Vamos ver que é a próxima dele Ele tem mais quatro Ponto do sentinela Sabe, a Astrid está sempre procurando formas de deixar a Berk mais segura Acho que se montarmos um ponto de observação no oceano Conseguiremos ficar de olho em navios berserkers Ó, é uma ideia Finalmente o Melequento tem uma ideia boa Ele quer montar um ponto de observação dentro do oceano Pra conseguir É, o ponto de observação ele vai observar, obviamente Pra conseguir enxergar navios dentro do oceano Mano, foi uma ideia inteligente dele, na real Bom, é um pouco difícil voar assim a luz do dia Mas parece que você está saindo muito bem Tá, a gente vai ter que descer até a estação oceânica Narvaez Onde será que a gente vai encontrar aí de construir esse observador? Narvaez esses peixes? Nossa, lembra muito golfinho É um golfinho diferente, na real Eles estão tão felizes em nos ver Bem maneiro, não é? Vamos lá olhar pra caldeira no horizonte Eu acho que vai ser aqui o lugar que a gente vai fazer o observador, pelo visto Do jeito que ele ficou empolgado com isso Vai ser realmente aqui o lugar do observador Vamos lá Olhe pra caldeira no horizonte Ok É, vai ser realmente aqui Do jeito que ele falou, ele ficou muito empolgado com a ideia Olha, eu vou ter que subir mais ainda? Me... Aê Este lugar é perfeito Eu sei o que eu estou fazendo Eu sei, é incrível Ah, a gente vai instalar um telescópio só E eu achando que a gente ia fazer mó observador grandão, velho Eu achando que ele ia fazer o observador gigante Não, não vai fazer isso não Ele vai colocar só um telescópio ali Coisa básica Vamos falar com ele, vamos ver se vai dar certo isso pelo menos Acabei de deixar o telescópio ficar na água Meu Deus Mano, ele deixou o telescópio ficar na água Agora a gente vai ter que pedir outra pro soluço Mano, até quando o Melequentes tem uma ideia boa Ele faz coisa errada, é incrível, velho Agora a gente vai ter que conseguir outro telescópio com soluço Pronto, conseguimos o telescópio com soluço Agora vamos lá colocar o telescópio no lugar certo Não vamos dar na mão dele não Porque senão ele vai querer deixar cair na água Pronto, ele colocou o telescópio Beleza, agora vamos ver se tem navios berserkers aqui perto Eu acho que não vai ter não, na real Não teria pra que ter navios berserkers É, não tem não Tá de boa Nenhum navio você consegue ver por milhas à sua volta Nosso experimento é um sucesso Você e eu somos uma ótima equipe Agora a gente vai ter que usar o telescópio pra ver a lua Até que a gente não foi ruim, cara Realmente isso aqui é bom Vamos ver o que vai acontecer agora Completamos Mano, o pior de tudo, tipo assim O melequento deu a ideia A gente ganhou um ovo de quê? O nosso chicote cortante pode crescer ou é a pressão minha? Porque subir um ovo ali Eu acho que a gente pode crescer ele Mas resumindo essa história aqui do melequento Ele deu uma ideia boa Deixou o telescópio cair na água E pediu pro Soluso conseguir outro Mas deu certo no final das contas Eu só vou aqui na chocadeira rapidinho, galera Porque eu acabei de ver que subiu um ovo ali Pro canto direito Então eu acho que eu posso crescer o meu chicote cortante mais ainda Deixa eu ver Olha que bugue, cara Não dá pra crescer ele Ué Que estranho Eu juro que eu vi um ovo subindo pro ovo Perto das gemas Eu não tô ficando louco Deve ter sido algum banco de jogo Mais um doce É, não era o ovo não Vamos continuar com as missões do melequento Eu acho que ele tem três missões agora Vamos ver Tem quatro O poderoso Thor Mistério das bodas roubadas As travessuras de um geme Gêmeo O fogo da competição Vamos ver o poderoso Thor Dentre todos os vikings Era você quem eu queria ver Ai, lá vem Vamos lá A gente vai ter que fazer teoria sobre o Thor agora Quer ver? Vamos procurar a estátua do Thor No oceano O oceano que ele quer covar é esse daqui, ó Ah, ali, ó Ô, louco A estátua do Thor É, só que esse Thor daqui Ele não tá indo pra academia, não Fale novamente com o melequento E conte a ele Onde está a estátua de Thor Esse Thor daqui Não tá indo pra academia, não O melequento deve ser Fãzão do Thor, né, cara Nossa Nossa, você descobriu bem rápido Eu teria demorado quase o mesmo tempo para encontrar Tá, parece que ele quer levar aquela estátua do Thor Para a estação do sentinela E ele pediu a ajuda dos dragões dele O Pernod Peixe falou que a última vez que ele tentou, mano Foi um evento de... Foi uma operação catastrófica o que ele tentou fazer Ele já tentou fazer isso uma vez, só que não deu certo Eita Agora vai dar certo Aquela pobre ovelha levou o choque da vida Não só isso Você quase quebrou o telescópio de novo, melequento Ai, meu Deus Olha isso, velho O que é isso aqui? Ah, é o telescópio Nossa, ele colocou a estátua do Thor em cima do telescópio Quase que quebrou Mas parece que não é a primeira vez que o melequento tenta isso aqui não, hein O pessoal do chat falou aqui Que isso aqui é o Thor da Guerra Infinita Que ele está com a barrigona grande Porque parece mesmo, velho Enfim, vamos lá É difícil falar com a Heter agora Sobre o problema do melequento Eu não consigo levar essa estátua Já saquei Parece que o problema que ele está tendo, mano É... São com condutores de eletricidade, tá ligado? E o que foi a ideia da Heter? Pegar madeiras para levar Para conduzir a eletricidade para outro lugar Vamos pegar então seis madeirinhas rapidex Show de bola Peça prata para palha Ah, a gente vai criar um outro conduzente de eletricidade Que show, cara Louco demais, mano A Heter sempre cria essas coisas loucas, né Ok, a gente já pegou então madeira Prata Vamos ver Ai, mano Parece que o palha Ele jogou a prata O palha jogou a prata No rio, mano Deve estar aqui perto Nossa, está bem aqui pertinho Meu Deus Pronto Agora a gente vai precisar de vidro Vamos pegar vidro Pronto A gente já conseguiu vidro Prata E madeira Agora a gente vai pegar um material estranho com o Johan O Johan sempre tem coisa estranha, incrível, né? Vamos ver Dá aí, Johan Coisa estranha É, parece que ele não vai conseguir entregar pra gente agora não A gente vai ter que pegar uma parada com o Melequento antes Essas missões do Melequento só daram de cabeça, né, cara? Cadê o Melequento agora também? Vamos lá Bora, Melequento Gel de pesadelo monstruoso Você veio à fonte certa Pronto A gente vai ver o seguinte, cara A gente vai pegar o gel de pesadelo monstruoso E dar pro Johan Pra ele dar o item misterioso pra nós Vamos lá Nossa próxima missão é clicar no lente de anzal e montar nele Que eu acho que a gente vai conseguir o gel de pesadelo monstruoso, né? Eu acho que o Johan te pediu isso Ah, ali Nossa, olha onde eles ficam, cara Bem aqui escondidinho Bem aqui atrás, olha Vamos lá Clique e monte nele Agora a gente vai pegar o gel Tá, a gente vai ter que deixar ele agitado agora Siga as chamas e voa pelo cânion A gente vai ter que exercitar o pesadelo monstruoso Pra gente conseguir o gel, cara Tá, a gente vai ter que seguir essas chamas aqui E voar por esse lugar Aê Ele gosta mesmo de você Geralmente ele me deixa cair duas vezes Boa, consegui um gel de pesadelo monstruoso Agora vamos lá entregar pro Johan Pronto Vamos lá entregar pro Johan E torcer pra que ele dê pra gente, mano O item misterioso que a gente precisa Pra fazer o conduzente de eletricidade Vamos ver se ele vai entregar pra gente Vai lá, Johan Seja um cara bonzinho Vai, toma aí Fica o meu estoque de borracha Pronto, conseguimos Perfeito A gente conseguiu a borracha A prata A madeira E o vidro Se não estiver errado Agora a gente vai fazer o item Que vai conduzir a eletricidade pro Melequenta Vamos ver qual desses quatro Vão conduzir mais a eletricidade Eu acho que vai ser A prata, mano Eu acho que vai ser a prata Vamos lá testar Mas eu acho que vai ser a prata Comenta qual que você acha Que vai conduzir mais a eletricidade Vamos lá Tá, a gente vai pegar esse hormímetro aqui E colocar o vidro primeiro pra testar Pronto Colocamos o vidro E agora bora testar Ah, eu acho que o vidro não foi tão bom assim não Na real, cara Vamos colocar a madeira Vamos ver Eu acho que vai ser a prata, cara Tenho quase certeza que vai ser a prata Ó, a madeira não foi tão legal O vidro também não foi tão legal Vamos colocar a borracha agora Eu não sei vocês Mas eu acho que vai ser a prata Eu tinha falado até antes, mano Que eu achava que ia ser a prata Vamos colocar a prata E vamos ver Olha a diferença Olha a diferença, cara Olha a diferença da prata Ela conduz muito a eletricidade do estridente Então, realmente Foi a prata Eu falei pra vocês Acertei, mano A prata é o material certo Pronto Agora vamos entregar a borracha pra ele O item feito Toma aí, melequento Vê se serve agora, pilantra Thanks Nova missão Ah lá, deu certo, mano Deu certo Conseguiu, meus parceiros Conseguimos criar aqui o item Que foi conduzente Da eletricidade, beleza? Agora, nossa próxima missão Que a gente vai fazer Vai ser o mistério Das botas roubadas